Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho da festa de 15 anos da Sabu. Desejar, basta só eu desejar, sinta a magia em volta de mim, o brilho a me iluminar, estrelas mostrando que eu posso, tudo se eu acreditar, tudo se eu acreditar. É bem encantado, onde reina o bem, cegada de amigos, eu sou tão feliz, aqui tristeza não tem. Cinderela, Cinderela, toda menina quer ser. Cinderela, Cinderela, um conto de fadas quero viver. Se for sonho eu vou sonhar, quanto tempo eu terei. Na fantasia do meu coração, uma Cinderela eu serei. Cinderela, Cinderela, outra menina quer ser. Cinderela, Cinderela, um conto de fadas quero viver. Já a minha mãe não bela a idade, esse quer Mia quem usa e eu fadencia quer viver. Eu sou tão feliz, tudo se meu gostei. Mãe colocou uma princesa eu posso ser. Se eu desejar de verdade, tudo pode acontecer Cinderela, Cinderela, toda menina quer ser Cinderela, Cinderela, um conto de fogas Quero viver Parabéns, amiga! E sua mãe deixa a seguinte mensagem Filha, Deus é sábio, testa-nos de muitas maneiras Poderíamos só ter tido filhos normais Passar despercebidos, comum, igual, sem testes de residência A vida nos deu você e você nos deu a vida De um lado, seu irmão queria atenção Do outro lado, você pedindo sobrevivência Quem é mãe de dois sabe o quanto a gente se desdobra Para atender um e outro ao mesmo tempo Um chora, o outro ri Um pede, o outro espera No meu caso, a prioridade foi para o mais frágil E admiro o Vitor pelo carinho e paciência Que sempre teve e tem com a irmã São testes exigentes Mas são os que se aproximam da divindade Todo filho necessita de uma mãe Mas há filhos especiais Sem os quais nenhuma mãe o seria em pleno Mãe plena é o sorriso que Deus deu Filha plena é o sorriso que Deus dá Sabrina, estamos aqui para te aceitar Te amar e desejar Feliz aniversário Espero que tenham gostado Beijo Tchau Em meu coração Eu ouço a canção Falando o que eu posso tentar Buscar os sonhos e a felicidade Basta só eu desejar Basta só eu desejar Basta só eu desejar Basta só eu desejar Basta só eu desejar